Vou fazer essa festa bonita e pedir pra vocês aí pra vocês curtirem. Tranquilo! Por causa de alegria, vamos contratar o amigo. Vamos lá! Vamos lá! Oi! Não entendo! Vou fazer essa festa. Não entendo! Passo! Passo... Passo! 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 O que é isso? O que é que é que é que é que é? Você gosta de novo, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos O que? O mundo te gosta Mas para mim não tem medo Todo mundo se gosta Eu sou velhão, de teilho de creme e velho da destroyal É proietária do santo fazenda Soltamunos, faciocas de Ekol, rapi Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço 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 Um abraço